E aí, galera da web, tudo bom com vocês? Hoje, o vídeo de hoje não vai ser aqui no canal. Inclusive, eu tô subindo esse vídeo agora porque muita gente aqui do YouTube não me segue nas outras redes, então não tá sabendo. Então eu vou falar bem claramente aqui. Me siga no Facebook, me siga no Instagram, porque aí vocês vão saber quais são as novidades. E a novidade de hoje é que o vídeo de hoje, na verdade, foi uma live lá no Facebook da Embeleze. Então eu vou deixar aqui embaixo, no descritivo do vídeo, o link pra vocês assistirem esta live na íntegra. São 50 minutinhos, mas cheios de muitas, muitas, muitas dicas pra você que gostaria de ter um cabelo colorido ou que tem um cabelo colorido e quer saber quais são as rotinas de cuidados, que cremes que a gente usa. E, claro, a gente vai mostrar os produtos da Embeleze que vão ajudar a tratar o cabelo, a finalizar. Hoje, por exemplo, ó, eu finalizei o meu cabelo com a manteiga reconstrutora, que eu já fiz resenha aqui no canal, que é maravilhosa. E, assim, eu adoro usar ela, principalmente quando eu vou secar meu cabelo com difusor. Então, assim, dá uma passada lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, repetindo. E assista o vídeo, porque vocês vão adorar, eu tenho certeza. E é isso aí, minha gente. E amanhã tem vídeo novo, tá bom? Beijinhos da Embe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.